Hoje nós vamos passar 24 horas morando nos lugares mais bizarros de todos. Será que nós vamos conseguir ou vamos desistir no meio do caminho? Começando por... De todos os hotéis de um real que a produção preparou, esse sem dúvidas é o pior de todos. Ele fica na piscina. A gente precisa ficar embaixo da água, respirando com a ajuda de equipamentos profissionais. Se alguma coisa der errado, já era. Depois que eu coloquei o equipamento de mergulho, eu comecei a testar para ver se estava funcionando perfeitamente. Eu já entrei aqui no hotel e estou explorando ele completamente. Já vi que tem um pote, um telefone, pode ser importante para a gente pedir alguma comida, talvez. Tem um cacto também, não sei para que seria útil, já que embaixo d'água não tem eletricidade. Eu estou tentando falar com alguém, mas não consegui contato. O telefone não funciona debaixo d'água, isso é óbvio, né? O nosso primeiro mergulho ali no hotel foi meio que explorando ele. Eu vi que tem uns quadrados no chão amarelinhos, você viu, Rafa? Eu vi, tem tipo umas pecinhas, eu ainda não consegui identificar muito bem o que é aquilo. Mas a gente tem que explorar mais. Vamos explorar mais, eu estava ali explorando, sentei ali naquela cadeira. Vamos explorar mais e ver se tem algum conforto nesse hotel de um real. Voltamos para a exploração. Eu achei que esse hotel ficou bem bonito. Apesar dele ser debaixo d'água, tinha uma cadeira bem confortável. O Luiz achou um copo plástico que para mim não tem nenhuma serventia. Estava apenas poluindo o nosso ambiente. Eu peguei um lugar muito bom para sentar, eu achei confortável e até bom de respirar também. Só que eu achei que faltava uma comida. Estou com fome, estou com fome, eu quero comer. Como que a gente vai conseguir se alimentar dentro desse hotel? Imediatamente eu fui procurar alguma coisa e encontrei um cooler. Exatamente, dentro desse cooler tem Coca-Cola. E olha só o efeito que dá da Coca-Cola dentro d'água. A primeira reação é boiar. Vamos abrir para ver como que vai ser abrir uma Coca debaixo d'água. É um pouco difícil, mas a gente precisa tomar alguma coisa. Rafa, Rafa, onde que você está indo? Eu fui só pegar o copo, Luiz. Como é que a gente vai tomar a Coca sem o copo? Tá, deixa eu abrir aqui. Oh, que isso? Olha esse efeito. Eu estou colocando aqui no copo. Bebe, Rafa, bebe. É, eu vou beber, mas eu preciso tirar... Me dá aqui, eu vou beber antes. Nossa, você não é nem cavaleiro, Luiz. Eu vou ter que beber direto no gargalo. Até que está bem gostoso. A tampinha, a tampinha está indo embora. Eita, a tampinha, como que a gente vai fechar? Pega, pega, pega. Nossa, ficou um gostinho bom na minha boca. É, está bem gostoso. Eu vou beber um pouco mais. Fechei, fechei. Ainda tem para a gente tomar depois, se a gente quiser. Deu certo. Que tal um desafio? Boa, eu vou passar por baixo bem facilmente. Me ajuda a se prender, tá? Eita, eu acho que está prendendo, Rafa. Tira aqui, Rafa. Calma, calma. Eu estou chegando, eu estou chegando. Solta, Rafa, me ajuda. Eu estou tentando. Me ajuda aqui, Rafa. Está difícil chegar em você, calma aí. Puxa, eu estou travado, eu estou travado. Aí, pronto, pronto, soltei. Vai, vai mais rápido. Obrigado, obrigado. Deu certo. Sua vez agora, vai, sua vez. Ai, eu não quero fazer esse desafio. Fica me olhando, vai. Tá, vem, vem, vem. Vai, você consegue. Ai, está muito difícil. Dá uma pressão muito grande no meu ouvido quando eu tento abaixar. Vai mais rápido, Rafa. Ai, nossa, está prendendo. Me ajuda, você não está fazendo nada. Eu vou tentar aí te ajudar, tá? Calma aí, só um segundo. Tá, levantei. Pode passar. Ai, bem melhor agora, mas eu acho que eu não estou percebendo, ó. Boa, boa. Passou, passou, passou. Perfeito, Rafa, boa. Rafa, Rafa, olha aqui. Esses negócios amarelos que nós vimos no chão são chaves. Chaves, porque logo no começo eu vi que tem um baú. Essas chaves devem abrir o baú. Boa, vamos tentar abrir. Vamos lá. Nossa. Tá, será que essa abre? Porque tem várias, né? Ah, a gente tem que tentar. Vamos tentar todas. Tá, tá. Deixa eu abrir aqui. Nossa, embaixo da água fica tudo mais difícil. Fica muito difícil. Parece que a gente está em câmera lenta. Eu acho que eu vou tentar. Vai, vai. Vamos ver. Não está funcionando. Não está funcionando. Não está abrindo. Não está abrindo. Eu vou dar uma olhada para ver se eu acho outro. Boa, vamos dar uma volta. Vamos. Ali, 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 ali. Ah, tem uma bem perto de mim. Será que é essa? Pode ser. Ai, acho que perto assim. Vai, vai, vai. Entrou, entrou. Não, não abriu. Não é essa. Eu vou pegar outras, vou pegar outras. Calma aí. Você achou mais uma. Essa está diferente. Está vendo que tem até um chaveiro ali. Eu acho que essa vai abrir, Rafa. Eu acho que essa vai abrir. Será? Abriu, abriu. Abriu. Deu certo. O que será que tem dentro? Nossa, eu também quero saber. Abre logo, abre logo. Vai. Vai, vai, vai. Abre. Estamos ricos. Será? No hotel de um real. Ia ter ouro de verdade? É tudo bijuteria, Rafa. Não vale nada. É. Mas, pelo menos, nós conseguimos abrir esse baú, né? É. Foi um bom desafio. Eu achei bem interessante. Conseguimos cumprir o desafio que a produção colocou ali no hotel de um real. E também conseguimos beber Coca-Cola. O que eu acho bem desafiador. Rafa, tem um garfo aqui. Tem um garfo. Será que é para a próxima comida esse garfo? Será que vai ter uma macarronada aqui para a gente comer? Hum, eu acho que seria uma boa ideia. Olha ali, ó. Acho que a gente consegue comer sim. Tem dois garfos. Gente, já está um dia muito frio aqui no Rio de Janeiro e a gente morou muito hotel e eu estou, tipo, meio que tremendo aqui. Porque esse hotel de um real é um hotel de um real, um dos piores de todos, Rafa. Um dos piores que eu já vi aqui. Porque, sério, a gente está tendo que ficar dentro d'água nesse frio. A gente está congelando. E não tem nada para comer. O mal que o doce que a gente teve foi aquela Coca-Cola que deu uma doçada na boca. É, exatamente, gente. A gente está sem esperança. Mas será que a produção vai mandar alguma comida? Eu acho que tem um telefone ali. A gente tem que tentar ligar para alguém para ver se eles dão alguma comida para a gente. E tentar descobrir alguns segredos também. Porque eu vi que tem umas partes para lá. A gente já descobriu as chaves e conseguiu o tesouro. É. Será que esse tesouro vale alguma coisa realmente em dinheiro? Eu acho que não vale. Mas é só para a gente perder tempo. Eu também acho. Porque eu quero comida, Rafa. Já que é um hotel de um real, eu não ia ter um tesouro valendo muito dinheiro. E a gente tinha que procurar alguma coisa também para diversão, né? Porque a gente passou por baixo daquele negócio, mas travou. Você viu o nosso negócio? Eu vi, não é preparado para oxigênio. Será que é sem oxigênio que a gente tem que fazer? Não sei. Quanto tempo você ainda tem de oxigênio? Eu ainda tenho. Vê. É por aqui que veio, gente. Quanto tempo tem de oxigênio? Eu acho que ainda deve ter tipo meia hora, Rafa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui. Caramba. Já consumiu bastante. Ele começa aqui, gente. Nesse azul, depois de 300. Quando chega aqui nos 50, acaba o oxigênio. Para vocês verem já quanto tempo a gente está nesse hotel. De um real. É um dos piores de todos, Rafa. Vou aqui ver o meu oxigênio. O meu. É o outro lado. O meu oxigênio já está mais acabado que o do Luiz. É porque eu acho que eu fico mais desesperada respirando. Fico com medo. Então o meu já está indo mais lá para baixo. Mas vamos continuar nosso coração. A gente tem esse garfo. Então eu acho que a gente vai ter comida. Ah, acho que vai ter comida. Eu espero que tenha comida. Tenta ligar rápido pelo telefone para ver se a gente consegue falar com alguém da produção. Caramba. Eu vou fazer isso. Antes de comer, eu vou treinar. Então eu estou aqui, ó. Exercitando o meu bíceps. Também faço revezamento. Porque, claro, eu tenho que treinar os dois braços. Está um pouco difícil. Parece que debaixo d'água fica mais fácil. Mas não fica. O meu ouvido também está com muita pressão. Está doendo bastante. Rafa, vai. Liga. Liga. Porque eu estou com fome. Tenta ligar e falar com a produção para trazer algum tipo de comida para a gente. Porque minha barriga está assim, ó. Agora. Vai, vai. Digita. Isso. É, tá. Eu não sei o que eu estou digitando. Mas eu estou digitando alguma coisa. Alô. Tem alguém aí da produção? A gente precisa comer. Traz uma comida para a gente. A gente está com fome. A gente está debaixo d'água. Mas a gente continua com fome. Pode trazer comida? Conseguiu, amor. Conseguiu. Eu consegui. Eu consegui. Parece que eles vão vir. Boa, Rafa. É isso. Agora vamos esperar a comida. Rafa, olha, Rafa. O entregador. O entregador. Caramba. É o entregador mergulhador. E ele vem com uma bolsa verdadeira de iFood. Que maneiro. Viu? Agora sim. O que será que tem aí dentro? Eu acho que é uma pizza ou uma macarronada para a gente comer com garro. Eu acho que é uma macarronada. Nossa, eu estou com muita fome. Abre logo. Abre, abre, abre. Abre. Ah, Fini. Um pão? Ah, né? Tá bom. Tá. Tá bom, né? Tá. Eu vou ter que tirar o meu respirador para poder comer. Eu também vou tirar o meu. Eu vou dar a primeira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dar a primeira mordida aqui, tá, Rafa? Tá, tudo bem. Deixa eu dobrar agora sim. Nossa. Um, dois, três e... Me dá, Luís, me dá. Eu também quero comer. Ai, o pão tá se desfazendo. Ah, mas eu quero comer. Ai, eu não vejo a hora. É, até que é bom. Tá, tá bom. É, parece que ele já foi mastigado antes, mas tá muito bom. É verdade. É, tá gostoso. É. Esse é o lanche que a gente tinha, né? Vamos explorar. Rafa, Rafa, olha só. O oxigênio tá acabando. A gente só tem cinco minutos. Eu acho que não dá pra gente fazer praticamente mais nada. Cinco minutos de oxigênio? Caramba, é porque a gente já tá aqui há muito tempo. É, mas a gente tá explorando todos os ambientes desse hotel de um real. E só tem cinco minutos. Vamos aproveitar muito bem esses últimos cinco minutos, Rafa. Vem, vem aqui, vem aqui. Tá, tudo bem. Tô indo. Vai, vamos aproveitar. A gente pode pegar um sol. Eu acho que um sol debaixo d'água não é tão prejudicado. Tchau, é até melhor. É, como só apareceu e tá um pouco frio, eu acho que vai até aquecer um pouquinho a gente. Ai, tá batendo um soninho aqui, tá? É, eu acho que não dá pra dormir debaixo d'água. Eu acho que eu consigo sim, Rafa. É, eu tô tendo um pouco de dificuldade até de deitar nessa cama, porque eu tô com esse negócio nas costas que tá me incomodando. Mas sem isso eu não consigo respirar. Luiz? 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 Oi, oi, oi. Fala. Meu Deus. Eu tava atirando um pequeno coxilho. A gente tem que ir embora. Calma, calma. A gente tem que procurar a saída. Rafa, olha as bolinhas que a produção jogou na piscina. Ah, a gente precisa fazer um desafio. Acho que a gente tem que colocar ali naquela rede, ir enfiando pelos buracos e chegar até o topo. Boa ideia. Vamos tentar, porque o nosso tempo tá acabando, né? Vai, vai, vai. Vai, você primeiro. Eu vou te ajudar. Não, eu peguei a minha. Eu vou chegar antes de você. Olha só, já tô chegando antes de você. Rafa, você é habilidosa, hein? Olha só, só não posso deixar cair, porque ela afunda. Ai, ai, quase. Tá indo, tá indo, tá indo. Eu tô conseguindo. Nossa, isso é mais difícil do que eu imaginava. Você ainda tá lá embaixo. Você ainda tá lá embaixo. Você vai conseguir? Tô conseguindo, tô conseguindo. Vou tirar, vou tirar. Vou tirar. Consegui, Rafa. Tirei. Eu acho que eu vou desistir. Eu não tô conseguindo, não. Tio, você vai desistir. Vamos saber que você era sem desafios. Você nunca desistiu de nenhum desafio. É porque eu tô debaixo d'água e tá frio. Mas eu vou tentar mais uma vez. Vai, joga pra cima. Passa pelo primeiro. Eu acho que eu tô roubando, né? Caiu. Não, calma. Não, você tá indo bem. Você tá indo bem. Vai, 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 vai. Sobe. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vou tá fazendo uma técnica diferente. Tá indo bem. Ah, não, não, não. Agora vai. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Agora tá indo, tá indo. Rafa, eu vou conseguir. Não! O oxigênio tá acabando. Rápido. Rápido. Rápido, oxigênio. Não! Viu? Viu? Você desistiu. Ah, deixa pra lá, Rafa. Desiste. Deixa pra lá. Caramba. Muito difícil eu, hein? Vamos dar um beijinho. Tá, tudo bem. Vamos lá. Vai. Você bebeu um pouco d'água quando fez? Eu bebi um pouco. É, eu também. Rafa, o nosso oxigênio tá no fim. A gente tem que voltar pra superfície. Tá, tá bom. Mas eu tô até gostando desse hotel de um real, apesar de ser bem desafiador. Tá, então já que você quer ficar um pouquinho mais, eu vou sentar aqui nessa cadeira. Eu vou fazer uma meditação. Sério? Aham. Tava brincando. Mô, mô, olha isso. Olha isso. Acabou. Acabou. O nosso oxigênio acabou. Acabou? Acabou. Então a gente tem que subir, a gente tem que subir, a gente precisa. Vamos subir, agora. Vai, vamos, vamos, vamos. Sobe, sobe. Vamos subir, vamos subir. Galera, o nosso oxigênio acabou. A gente conseguiu explorar bastante coisa, mas acabou. Não tem mais, não tem como a gente ficar debaixo d'água. É, a gente conseguiu até comer e vocês viram que o sol saiu agora. Mas agora já tá demais porque não temos mais oxigênio. Esses foram os hotéis de um real mais difíceis de todos. Eu já tô vendo ali, Rafa. Caramba. Eu tô vendo. É um hotel de um real. Nossa, Felipe, eu tô achando até caro, hein? É aquilo ali que a gente vai ficar? Vai chocar o real? O real, mas... Pelo menos tem uma boa vista. É, a vista é bonita. Olha essa vista aqui. É. A vista é bem legal mesmo. É legal, é legal. E o Fernando é o primeiro hotel de um real que ele vai ficar aqui com a gente, Rafa. É verdade. Será que ele tá pronto pra isso? Eu vou dar o meu melhor. É de um real, mas eu tô firme e forte que vai dar certo. Eu acho que ele não vai aguentar, Felipe. Eu acho que, assim, ele não vai conseguir resistir. Não tem nenhuma cobertura pelo que eu tô vendo. Tô vendo também muitos pássaros. Tem mesmo. E pode ser que a qualquer momento a gente vire o banheiro dos pássaros. Eita. Já tô vendo aqui que isso daqui tudo, ó. É cocô. É cocô de pássaro. E tem muito. Tem muito. Fala nisso. O que que tem tudo ali em cima? O quê? Meu Deus. É uma carcaça. Carcaça? É uma carcaça. Gente, me ajuda. Vem. Meu Deus. Não. Eu não queria ter visto. Eu não queria ter visto. Meu Deus. Quem será que fez isso com ele? Gente, pode ter sido um ataque de urubu que atacou a gaivota, né? Eu acho que foi isso mesmo. E ela ficou, assim, só ali. Mas vamos explorar o hotel, porque isso daqui já foi chocante. Já foi chocante. Ficou só a capa. Pois é. Tô achando um lugar muito perigoso pra gente. Tem várias rachaduras na pedra, né? Aham, a gente pode cair. Eu não sei. Eu não sei se aqui é o melhor lugar, não. O médio real dificilmente vai ter um médico aqui pra vir salvar a gente. Um médico? Impossível médico. Eu acho que não vai ter nem serviço de quarto, porque todos os hotéis de um real tinham serviço de quarto. Esse aqui, no meio do mar... Rafa, tem uma companheira ali já também, ó. Não perguntei o outro, não? É de verdade, Rafa. É de verdade? É de verdade. Ele virou o pescoço. Tô olhando pra trás. É de verdade, Rafa. Essa é pasta. Essa é pasta. Acho que finalmente chegou aqui no hotel. Aqui. É. Chegamos no hotel mesmo. Bom, gente, esse hotel, ele não é tão ruim como eu tava imaginando, porque eles colocaram aqui quatro camas e nós só somos três. É, Rafa, mas diferente dos outros hotéis de um real que a gente já ficou, esses aqui não tem um colchão mesmo. Isso daqui, tipo, é aquele saco de dormir, sabe? Não serve. Vamos ver se é bom. Pelo menos ele tá no formato king size. Tá grande. É isso, é isso. Desconfortável, tá em cima da pedra, tem uma rachadura. Nossa, aham, nossa. É bem desconfortável. Só tem dois travesseiros, eu já peguei o meu, alguém vai ficar sem. Eu já peguei o meu também, deixa o Fernando sem. Eu vou rirando sem o que pra fazer um travesseiro pra ele. Já tá utilizando outras coisas, entendeu, Rafa? Pra fazer um travesseiro pra ele. Isso aqui vai ser muito útil, porque eu acho que deve ter um mosquito, né? Ó. Não? É. Aqui tem até um cooler. O que que tem dentro? Vê? Geralmente eles botam alguma coisa. Será que a posição foi boa com a gente? Nada. Não tem nada. Nossa, produção. Bem útil, hein? Cooler pra não botar nada dentro. Nada. Galera, olha só. Vem cá. Eu acabei de receber uma lista da produção falando que a primeira coisa que a gente precisa procurar é alimento. Então, a gente vai ter que explorar a ilha. E a gente tá nessa ilha aqui que é gigante, ela é bem grande. Será que a gente consegue alguma coisa pra comer? Não sei. É, tem uns passarinhos ali, mas eu acho que não é legal começar por eles, não. Vamos explorar outras coisas. Vamos explorar. Às vezes os pássaros caçam os peixinhos, a gente pode tentar pegar esses peixes. A gente pega os alimentos dos pássaros que eles pegaram. Aqui no hotel, olha, eles botaram isso daqui. Para de pescar. A gente pode usar esses peixinhos como isca e tentar pegar um peixe gigante pra gente fazer. Boa ideia. Boa ideia. E até o fogareiro, a gente pode até cozinhar ele depois. Aí, ó. E também a gente gosta de sushi. Nada mal um peixe cru. Um peixe cru. É. Vamos procurar. Gente, tem mais pássaros ali, eu não sei se são pelicanos. Tem um filhotinho ali com eles, tá vendo? Talvez tenha algum alimento que a gente possa... Mas se bem que a gente vai pegar o alimento do filhote, não é uma boa ideia, né? Vamos procurar. A produção falou pra gente procurar, a gente tem que procurar, Felipe. Vamos. Não poderia estar tão na cara assim, né? Aqui é muito difícil de andar, então a gente tem que prestar muita atenção. Porque, como vocês viram, não tem como chegar a socorro, não tem nada disso. O chão é totalmente irregular. Então, qualquer passo em falso pode resultar em uma queda. E cada vez fica mais perigoso. Aqui tem uma fenda gigante. Pra gente atravessar, a gente tem que ser um pouco corajoso. Porque tem uma queda de mais ou menos uns 3 metros. Eu não quero atravessar. Eu não... O Felipe pulou! Vai, vai, vai. Meu Deus, gente. A falta é você, Rafa. Não! Minha perna é curta! Bem? Não, a minha perna... Não, é sério, é sério. Vai, Rafa, do chão não passa. Para! Felipe, não me puxa, é sério. Você tem que pular. Pera, então. Foi o cocô! A gente tá sendo atacado! Meu Deus, pela natureza! A natureza tá atacando a gente! Ai, meu Deus! A gente foi alvejado pelo cocô do pombo, pássaro, pericano, eu não sei. Gente, gente, é sério, acho que eu vou cair. Aqui, ó. Pisa nesse daqui que é mais baixo aqui, Rafa. Nessa parte que é mais baixa e depois passa pra cá. Mas fica ali, fica ali, você. Gente, eu não tô achando uma boa ideia. A gente tá sendo alvejado, a natureza não quer que a gente esteja aqui. Caraca, ele parecia um caça, ele fez um voo rasante, assim. É, e ele mirou na gente, foi porque vocês ficaram perto do filhote dele. Pode crer. E olha só, gente, o tamanho da fenda que eu falei. É bem grande e já dá direto no mar ali, ó. Ó, cabe uma pessoa aqui dentro. Olha lá, se a gente cair, isso ia dar ruim, tá? Aqui já tem outra fenda e se a gente continuar, a gente vai chegar do outro lado da ilha. Nossa, gente, olha só. Pra lá, deve ter, porque tem mais pássaro. Mas o acesso é mais complicado, mas vamos, né? É muito difícil. E outra coisa, aqui tem um precipício. Olha ali. Tem que ter cuidado pra não cair. Cuidado. Gente, eu não vou subir, eu tô com muito medo. Caraca, tem vários ouriços nas pedras. Vem, Rafa. Boa. Gente, é muito alto. Meu Deus, gente, eu não vou andar mais. Eu não vou, eu vou ficar aqui esperando vocês. Eu e Fernando, acho que a gente tem que dar a volta. Talvez subir por aqui. Não, aí não, gente, é perigoso, perigoso, perigoso. Não, se a gente der a volta lá, do outro lado deve ter bastante comida. Pode ser. Vai, então vamos. Eu vou passar pra lá, tu vai primeiro e depois eu vou. Tá, só cuidado pra não cair, porque aqui é um abismo, né? Ah, não, vou cair não. Deixa eu ver. Aqui é o melhor lugar. Ai, que isso, cara? Não! Não! Meu Deus! Fernando! Meu Deus, Fernando! Você sabe nadar, cara! Você sabe nadar! Fernando, pode nadar! Meu Deus, tá me no onda! Gente, saca o macarrão, eu vou pegar o macarrão. Felipe, ele não tá conseguindo andar. E agora, Rafa? A gente vai pegar o macarrão. A gente vai pegar o macarrão, Fernando. Não, aguenta firme. Meu Deus. Felipe! Tá bem, Fernando? Ele não tá nadando. Gente, eu acho que... Eu não sei, mas ele tá nadando. Cuidado que aí tem ouriço, cara! As pedras estão cheias de ouriço. É, tem ouriço. Tem ouriço? Se furou? Não. Meu Deus, ele não tá conseguindo nadar. Ele tá bebendo água. Eu vou tentar ajudar ele. Você vai entrar? Eu vou tentar ajudar. Meu Deus, Felipe, cuidado! Você é leite-pera criado com vó. Você não sabe fazer essas coisas. Vou tentar ajudar. Meu Deus do céu. Eu vou pegar o macarrão. Enquanto isso, eu vou lá pegar o macarrão. Eu vou pegar o macarrão. Ele tá sendo levado, o menino tá sendo levado. Sério, eu tô muito preocupada. Eu vou pegar o macarrão. Deve ter macarrão aqui. Eu vou pegar. Gente, é aqui! Me dá, Rafa. Peguei. Eu vou mandar pra ele. Peguei. Dá pra ele. Fernando, vai pro outro lado. Algum coisa vai puxar. Perdeu! Algum coisa puxou ele. Felipe, entra. Salva o menino. Tem alguma coisa puxando ele. Vai, Felipe. Salva ele. Eu vou pegar o outro lado, Rafa. Tá bem, cara? Tá bem? Rafa, enquanto a gente tá do outro lado... Eu não sei chegar. Eu não sei chegar. Ajuda ele. Enquanto a gente do outro lado, eu vou ajudar. Do outro lado! Gente, como é que a gente vai sair daqui? Olha essas fendas. Toda vez que eu passar numa fenda, eu precisei de ajuda. Agora eu tô aqui sozinha. Com o moço que filma. Ai, meu Deus. Eu tô muito nervosa. Sério, galera. Isso não... Ai. Ai. Ainda vou ter que ajudar o moço que filma, véi? Meu Deus do céu. Eu tenho que ser forte pra ajudar eles. Então, nesse momento, eu não posso ficar nervosa. Vamos lá. Vou por aqui. Essa aqui foi uma das maiores tendas que eu tive que enfrentar. Vou enfrentar mais uma vez. É uma volta muito grande. Como vocês já viram, essa ilha é enorme. E a gente tá aqui completamente sozinho. Eu tô muito preocupada, mas eu tô mais tranquila porque eles estão com o macarrão. E o Luiz falou pra eu dar a volta. Aqui já tem o nosso hotel de um real. Eu vou aproveitar. Acho que eu vou pegar um colete também. E um óculos. Eu vou levar isso aqui, ó. Pode ser que seja útil isso aqui pra eles. Vamos lá. A produção não colocou isso aqui à toa. Então, eu vou lá levar pra eles. Se eu não posso cair nem machucar. O caminho aqui é muito difícil, ó. O acesso não é fácil. Galera, já tô andando há muito tempo. Eu acho que eu já dei uma volta na ilha. E eu não tô achando eles. Tô começando a realmente ficar preocupada. Mas eu vou continuar. Luiz! Fernando! Luiz! Tem o sinal deles. Não tô vendo ninguém, gente. Nenhum dos dois. Tô gritando. E nada. Nenhuma resposta. Pelo que eles falaram, eles deveriam estar aqui. Ali! Ali! Eu tô vendo! Gente, eu tenho colete! Eu tenho colete! Não precisa! A gente precisa chegar na pedra! Eu tenho colete! Não precisa! A gente tá na pedra. É só a gente voltar. Andei muito até aqui. Eu tô muito cansada. Essa ilha é muito grande. Gente, vocês me deram o maior susto de todos. A correnteza trouxe a gente e a gente conseguiu voltar pra cá. Mas é bem, eu tô passando com o comal. Eu tive que ajudar o Fernando. O macarrão foi embora. A gente teve que pegar. Mas a gente tá bem, Rafa. A gente tem que conseguir comida pra conseguir concluir o primeiro desafio. A gente viu? Aqui tem vários moluscos e caranguejos. Vocês vão pegar? Não sei. Não, gente. Acho melhor vocês não entrarem mais no mar. Tá muito perigoso. A maré tá subindo. Tá batendo. Agora a gente ficar numa boa. Vamos aguentar. Tem comida. Então... Calma aí, gente. Pera aí. Tem muita sede agora que a gente moliu bastante água salgada. Ah, tem água aqui. Ah, não é água. Então, será que isso é mais um desafio? Vê se tá na lista. Vê se tá na lista da produção. Gente. Eu tenho biscoito. Será que isso conta? Conta, claro que conta. Isso conta. Então, gente, eu tenho comida e água. Aham, deixa eu olhar na lista. Duas principais regras da sobrevivência, ó. Hidratação e comida. É. Deixa eu ver. Isso tá na lista. Aqui, a produção que eu vou te falar. Sim. Água? Água e comida. Então, a Rafa trouxe água e comida. Ela salvou a gente, porque indo atrás da comida, a gente tava se dando mal. Vamos voltar pro nosso hotel e ver o que a produção manda pro próximo desafio. Vamos lá. Ai, gente, sério. Esse susto me deixou muito cansada. Eu preciso me recompor. E outra coisa. Vocês saíram pra procurar comida, mas eu tinha esquecido, né? Que tem coisa na minha mochila. É, tu falou. Me dá um pouco aí dessa batata, que eu tô morrendo de fome. Olha o que tem também. Que descoito. Aham. E se a gente usar isso pra fazer uma isca? Funciona? Acho que não. Tem que ser uma isca. É um peixe. Mas como que a gente vai conseguir um peixe? Pra conseguir outro peixe? A gente pegar um peixe do pássaro. Ou pelo menos um resto de peixe. Às vezes sobra algumas coisas. Isso, isso. A gente pode ir atrás disso. Pode dar certo. Boa ideia, boa ideia. Só que a gente tem que ir no topo da ilha pra gente conseguir isso. Lá em cima? Lá em cima. Ai, gente. Mas vale a pena. Imagina um peixão desse tamanho se a gente pegar. E aí? Vamos lá tentar pegar então a isca? Tá. Então vamos. A gente veio aqui pro topo da ilha. E é uma parte que tá completamente branca. Porque é a concentração de pássaros. Eles ficam aqui. O Luiz veio pra cá na esperança de conseguir encontrar, tipo, peixinhos, né? É, porque esses pelicanos, eles pegam, com a boca no mar, eles pegam vários pequenos peixes. E às vezes eles não conseguem comer tudo. Então eles deixam os largados por aqui pelo chão. O objetivo era pegar e fazer de isca pra gente conseguir pegar um peixe grande. Só que eu não tô vendo nada assim. Eu acho melhor a gente racionar o biscoito que tem na minha mochila. Gente, tem vários ovos aqui. Tem até um filhote ali, ó. Tem vários ninhos. É melhor a gente sair daqui, Felipe. Tá ficando perigoso, porque a gente tá fazendo isso aqui com a garganta assim, ó. Isso é pra atacar. É pra atacar. Então, gente, aqui tá perigoso. Não é pra gente ficar aqui. Vamos sair daqui rápido, rápido. E olha lá. Uma areia, ela tá ficando. As ondas são muito perigosas. A gente não explorou algumas coisas que a produção deixou aqui na mesa pra gente. Como, por exemplo, um cofre. Pra que é que eles deixarem um cofre aqui numa ilha deserta? Tem nem nada pra comprar aqui. Uma planta. Tem esse telefone. Olha isso, gente. Tá escrito SOS. SOS, ou seja... Só pra emergência. Só pra emergência. E tem um livro também. Será que isso daqui é pra gente fazer fogo? Tipo de noite? Você vai titular o livro? Botar fogo no livro? O que é isso, Felipe? O guarda-chuva tá levantando o voo aqui. Melhor deixar ele aqui no chão mesmo. Porque eu tava dando pra fazer sombra, mas tá levantando. E isso aqui? De repente você pode tentar pescar sem a isca. Posso ver o que tem aqui dentro. Olha só. Olha isso aqui. Tem um kit médico. É melhor a gente não querer usar isso, né? Ninguém vai se machucar. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Vem. Abre rápido. Caraca! A gente pode tentar usar isso daqui como isca. É uma isca artificial. E parece um peixe de verdade. É um mini-pou. A gente pode tentar, Rafa. Vamos tentar. Vamos tentar pescar com isso. Então, gente. Aqui eu preparei uma linha com uma isca falsa, que é um polvo artificial. E a gente vai tentar jogar agora no mar pra ver se a gente consegue pegar um peixe. Eu acho que eu vi uma tartaruga ali. Tartaruga não serve. Tartaruga não serve. Mas se tartaruga tem peixe. Boa! Boa! Caraca! Vamos só pescar mesmo. Agora é só esperar o peixe. Olha ali, outra tartaruga lá. Cadê? Está lá. Meu Deus! Ela está lá embaixo. Eu estou vendo. Só o casquinho dela flutuando. Ufa! Para as tartarugas. Para as tartarugas. Para as tartarugas aqui por perto. Isso é um bom final, gente. Daqui a pouco o peixe está aqui na isca. Já deixa o seu like aí agora e se inscreve no canal se vocês acham que a gente vai conseguir pescar. Se vocês não acham, comenta aqui pra gente ficar sabendo. A gente vai conseguir, Luiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui nem era de tubarão não, né? Então, já foram avistados alguns tubarões aqui. É? É, né? É um mar, né? O oceano. Pode ser, mas é raro deles atacarem, entendeu? Mas se tu pescar um tubarão aí... Não, tubarão não. O tubarão não vai querer... É muito pequeno. Essa isca não. É mesmo mal. Eita! Vem que oi! É sério! Tô sentindo alguma coisa. Meu Deus, eu vou te ajudar. Tô sentindo. Eu tô sentindo. Puxa! Puxa! Ali tá curvando muito. Tá curvando muito aqui. Nossa, é verdade. Vai! Puxa! Tô puxando! Cadê? Vai, Felipe. Calma. Calma que tá vindo. Solta, solta. Vai, vai. Ah, saiu. Saiu. Ah, não acredito. A gente perdeu o peixe. Tava tão perto. Joga de novo. Mas calma aí. A gente conseguiu pescar. Só que ele não vem até a gente. Eu acho que já conta. Então já se inscreve no canal. Já tem que se inscrever. Mas calma. Se um pegou na isca, o outro pode pegar também. Então vai. Joga de novo. Sai de trás, sai de trás, sai de trás. Ui, já tá latinho. Caraca, ele é o meu pescador. Já tem mais ou menos uma hora que a gente tá aqui e nada. A gente colocou até a vara aqui nesse local. Mas depois daquele primeiro peixe que prendeu na isca, mais nenhum prendeu. A vara nem se mexe. Nunca vai. Eu acho melhor a gente desistir, galera. É, né? A gente tá há muito tempo aqui. É, não dá não. É melhor a gente voltar pro nosso hotel de um real. Vamos. Era uma vez o sonho do sushi. A gente tá voltando, mas olha isso. Olha isso, gente. Tá curvando. Valeu, a Bela, esperar. Mais um. Ajuda. Nossa, esse é muito grande. Com certeza, com certeza. Ela é muito grande. Não vem nunca. Filma, não vem nunca. Segura. Meu Deus, que peixe é esse. Vai quebrar a vara. Vai te levar pra lá. Segura ele. Caraca, quebrou a vara. Ah, não acredito. Estragou. Estragou nosso negócio. Será que era uma tartaruga? Tadinho. A tartaruga pode ter... Ela pode ter... Eu não sei. Não, acho que não era uma tartaruga, porque uma tartaruga não é tão pesada. Não é tão pesada assim. Você conseguiria. Eu acho que era... Será que era uma culpa? Pode ser. Um tubarão. É. A gente devia ter voltado mesmo pro nosso hotel. Vamos. Chegou mais uma mensagem da produção e tá dizendo aqui. Vocês devem se divertir. Aqui nessa ilha deserta, cheio de pássaros querendo a nossa batata. A gente vai brincar de três cortes. Eu vi que ele tem uma bola, ó. Pode ser. Boa ideia. Vai, três cortes. Bora, bora. Bora, vai. Um. Dois. Ai. Cuidado, cara. Vai machucar. Vai ter vingança. Um. Dois. Três. Quase que eu pego. Vai cair no mar, hein. Um. Dois. Ai, errei. Quase pegou na harpa. Cara, se pega em mim, eu te jogo no mar. Tô nem brincando. Ai, que nojo. Caiu na água de xixi. Vai lá pegar. Caiu na água de xixi. Isso daqui é xixi de pássaro. É um humano. Melhor a gente parar de brincar, né? Não, vamos continuar. Acho melhor a gente parar. Não, é só deixar secar, ó. Pega aí. Não, pega você, ó. Não. Ó, pega aí. Pega aí. Eu vou tentar escalada agora. Outro tipo de diversão, Rafa. Escalada. Eita, vamos ver quem vai mais alto. Vai, Luiz. Eu te ajudo. Me segura. Olha, ele tá falando alto. Não. Você quer ir também? Eu sei se eu consigo, não. Vai lá, tenta, tenta. Eu não vou tentar, porque eu acho que eu não vou conseguir. Vai, Fernando, vai. Ajuda ele. Ele empacou. Não vai, galera. Ele empacou. Onde que pega? Na parede lisa. Vem, Fernando. Tu consegue, cara. Se ele conseguir, você consegue. Vai. Boa. Ó, ó, ó. Eu vi uma evolução. Uhul. Boa. Ah. E pra descer? Pra descer já era. Ixi. É muito alto. Vamos tentar descer pelo outro lado. Bom, gente. Então, acho que o quesito diversão a gente conseguiu concluir, porque, assim, tá sendo bem divertido. Hein, galera? Bora fazer outra coisa. O que que houve? Ai, eu tropecei. Ah, gente, não acredito. Ah, ai, ai. Machuquei meu pé. Ralei, ralei. Sério? Ralei aqui. Caraca, viu. O kit de primeiro socorro. Vou pegar, vou pegar. Peguei. Toma. Foi essa parte aqui, ó. Tá vendo? Caraca. Essa parte aqui toda eu bati e bati meu braço também. Eu vou subir aí. Tem alguma coisa pra enfaixar, não? Band-Aid. Bota o Band-Aid, cara. Aqui, ó. Esse é gelo instantâneo. Ai, aqui tá ralado. Eu vou botar, eu vou botar Band-Aid. Tinha que ter um antisséptico. Não tem antisséptico aí? Não. Não tem nenhum antisséptico? Tem uma pinça. Tem uma pinça pra você colocar aí. Ah, nossa, ralei. Vai ficar, vai ficar... Vai ficar roxo, hein. Nossa, vai ficar roxo. Tem outro ali no seu tornozelo. Deixa eu colocar, deixa eu colocar Band-Aid. Vai estar dela, Rafa. Bota aqui, ó. Vou botar. Mas é bem que pelo menos não foi muito fundo. Aqui tem álcool. Tem álcool? Ah, joga álcool, joga álcool. Joga álcool que vai dar uma limpada. Tem louva, tem louva também pra não infeccionar. Mas precisa? A gente tá aqui no meio desse lugar, já vai infeccionar, eu acho. Não vai, não? Tomara que não, né? Eu passei com a casa, eu passei com a casa. Quer mais Band-Aid? Não, acho que tá bom, Rafa. Só tá ardendo um pouquinho, mas é melhor do que antes. Ô, gente, eu queria fazer xixi. Se você quiser fazer xixi, eu acho que é só na pedra, não? Tipo, aqui agora? É. Mas com vocês vendo? Não, a gente pode se afastar. Você vai pra lá, você vai pra lá. Tem uma parte coberta da pedra ali, você pode ir pra lá. Não tem um banheiro, nada. Como é que vocês fizeram xixi? No mar, quando a gente pulou. Foi junto com a maré. Tá, então eu vou ali atrás. Tá, vai lá. Ai, meu pé. Quer ajuda pra descer aí? Não, não. Tudo bem. Valeu. Gente, eu achei essa pedra aqui e eu acho que as pessoas usam com o banheiro. Mas eu tô com muito, sei lá, muita vergonha. Eu não gosto de fazer xixi assim. Mas não tem outro jeito, né, gente? Eu vou esconder bem aqui pra não correr o risco de ninguém me ver. Eu acho que isso aqui vai ser o meu banheiro. Ali tem até uma água. Vou agachar aqui, ó. Vou fazer. Pronto, gente, já consegui. Ainda bem. Agora deu um super alívio. Gente, já fiz. A gente escutou. Estavam ali escutando, cara. Meu Deus. É que a ilha, né? Estava te esperando aqui. Vamos voltar pro nosso hotel? Vamos. Eu acho que já dá pra gente descansar, hein, galera. Ah, é? Eu vou descansar. Vamos relaxar agora. Pô, vamos descansar. Estava brisa do mar. Ainda mais depois dessa escalada que eu machuquei. Eu machuquei a mão também. Tadinho. Vamos, vamos. Meu Deus, gente! Que isso? É tudo revirado. Alguém passou aqui. Não é possível. Eu mostro o céu. Felipe. Olha isso. Alguém passou aqui. Quem fez isso? Não sei. Não tem ninguém aqui sem ser nós. Cadê minha mochila? Minha bolsa? Não, mais importante, cadê o resto da batata? Não tava na minha mochila. Gente, que isso? Toda a comida tava na minha mochila, tinha água. A gente não tá sozinho nessa ilha, é melhor a gente ir embora. Vamos embora, pega o colete. É perigoso. Pega o colete. O óculos. Vai. Pega o colete, Fernando, pra tu. O colete, vai. Cadê o colete? O outro. A gente sai daqui. O Fernando não tem colete. Ah, não. Pega o macarrão. Fica. Toma, toma. Não precisa levar a cama, não. Já era. Deixa a cama. A gente tem que sair daqui rápido. Vambora. Vambora. Vamos. Gente, eu tenho medo. Vem, rapaz. Não, gente. Eu não vou decorar, gente. Vem, rapaz. Vai ter que entrar. Vai ter que entrar. Meu Deus, não. Diz a devagar nas pedras. Ai, tem muito bicho. Diz a devagar nas pedras. Diz. Ai, você escorregou. Eu escorreguei. E eu? Vem devagar. Eu vou escorregar. Vem devagar. Não. Vamos, gente. Rápido. Vamos. Vambora. Qual quarto cada um vai ficar. Nós vamos ter que descobrir qual é o youtuber ou celebridade. Vamos ter duas pessoas com o rosto misturado. E a gente vai ter que descobrir quem são essas duas pessoas famosas. Quem acertar mais vai ter vantagem pra ganhar os cards. Os cards dourados. E a pessoa que mais pontuar fica com o melhor quarto. Que vença o melhor. Primeira foto. Valendo. Ai. Lucas Neto e Aninha. Acertou. Pronto. Meu Deus, gente. Pouco cobrido. Ficou legal. Caraca. Eu não ia mais ver ver. Nossa. Não é zero pra mim. Não é zero. Tá. E a segunda foto é... Lu... Ai. Rosa. Rosa. Luiz e... Mr. Beast. Isso é muito difícil. Mr. Beast e Gato Galáctico. Mr. Beast e Virgínia. Acertou. Quem fizeram os pontos, eu não penso essa rodada. Então, se eu acertar... Eu já tô eliminando. Ou não. Ou se a Rafa acertar, ninguém ganha. Tá. Vai. E a terceira foto é... Juliana, eu voltei o Stephanie. Juliana, eu voltei o Stephanie. Três... Não. Nossa, que péssima que a gente fez. Nossa, não ficou uma boa combinação. Mas eu acho que eu aprendi com medo, então. Não, mas você não falou. Você não falou. Você não falou. Agora é o desempathe. Agora é o real desempathe. Quem acertar pega o melhor quarto. E a quarta foto é essa daqui. Neymar, Junior e Vitor Laude? Não. Neymar e... Gente, Neymar e um beijo mesmo. Neymar e Naldinho. Acertou. Gente, que bom. Vamos na geração. É uma coisa legal. Basta o problema com o Neymar. Gente, tiraram totalmente o... Não tem mais. Eu e Naldinho. Não tem. É uma outra pessoa. Então eu fiquei com o quarto mais caro. Bem-vindo ao quarto mais luxuoso do nosso hotel. Uau, gente. Olha isso aqui. Que luxo. Essa água pra mim? Sim. Ah, e os meus cards. Três cards dourados. Isso me dá muita vantagem. Deixa eu investir a fome. Vamos ter que decidir quem vai ficar no quarto mais barato com quem vai ficar no quarto intermediário agora. Agora você fala com o Jade, vai. Vamos lá. E a quinta foto é... É... J.K. Sandy. Não tem nenhuma dúvida. Não. Jade e Anitta. Você tem metade. Qual é? Jade? Não, Anitta. Anitta e Jesse Bieber. Acertou. Nossa, nada a ver. Nada a ver. Nossa. Pelo menos eu peguei o quarto intermediário. Bom, isso aqui é o meu quarto. Oh, dois cards dourados e um controle de ar condicionado. Tá bom. Obrigado. Olá. Olá. É aqui meu quarto. Eu pensei que fosse lá dentro. Nossa, eu não esperava por isso. E cadê meu cartão? Meu cartão é um papel higiênico. Gente, para que isso? Não eram quartos? Eu não estou entendendo. Não, tudo bem. Tem uma cama que você vai ficar no sereno embaixo da árvore. Eu não estou entendendo nada. Tapete vermelho. Esse é o quarto digno de uma rainha. Que sou. Meu Deus, gente. Olha quanto doce. Tem tudo isso aqui para mim. Caramba, esse literalmente é o melhor quarto. Essa cama. Perfeita. Ai, sinceramente. Valeu muito a pena passar horas na internet. Horas no YouTube e conhecer todos os youtubers e celebridades. Então, eu mereci esse quarto. Ai, como ele é bom. Deixa eu ver o que tem aqui no frigobar. Gente, eu gostei muito do meu quarto. Ele parece bem confortável. Eu vou guardar logo os meus cartões aqui. Aqui, né? Nunca se sabe. Tem uns quadros aqui que parecem até de mármore. Vamos testar a cama. Eita, tem bolas. Parece um pula-pula. Deixa eu testar essa coberta para ver se é boa. Ai, gente. Eu acho que eu poderia ficar aqui. Eu acho que esse quarto aqui não tem muita diferença do quarto cinco estrelas que eles estão falando, não. Porque tem uma coberta boa, uma almofada. Tem água. Eu estava querendo água. Só está um pouco quente. A verdade é essa? Quando eles me deram o controle de ar-condicionado, deve ter para ligar o ar, né? Gente, não está ligando o ar-condicionado. Eu vou ter que ficar aqui no calor. Por isso, eu não esperava, não. Bom, pelo menos eu tenho um cartão. Eu fiz um ponto. Mas, sério, da próxima vez eu vou me esforçar muito mais, porque ninguém merece. Mesmo assim, eu vou fazer um tour pelo meu quarto. Vamos lá. Para começar, nós temos aqui a cama, né? Ok, é uma cama meio que de acampamento. É um saco de dormir. Eu acho que frio eu não vou passar. Vem que eu estou aqui embaixo da árvore, mas ok. Aí temos também a parte da comida. Pelo menos eles mandaram um biscoitinho, ó. Ué, mas está aberto? Gente, não dá para comer isso. Está aberto. Passou bicho aqui. Enfim, não vai dar para comer, gente. Nesse quarto. Uau! Um frigobar totalmente abastecido com tudo que eu mais gosto. Nossa! Isso é perfeito. Não, não acredito. Uma máscara! Isso aqui é para eu relaxar a minha beleza. Eu acho que eu vou até usar isso aqui agora. Porque aquele jogo me deixou de cabeça quente. Para me rejuvenescer. Tem um armário também aqui no meu quarto. Tem várias roupas de cama. E de comida para mim tem aqui amendoim também. Esse palitinho de chocolate e M&M. Ah, eu acho que é suficiente para eu ficar aqui por bastante tempo. Tem até aqui uma decoração e tal. Se esforçaram e tudo mais. Mas, enfim, né? Aí eu não entendi muito bem esse balde. Eu estou suspeitando que esse é o meu banheiro. Gente, eu nunca vou conseguir fazer o número 2 num balde, cara. Sério. Pelo amor de Deus, eu preciso ir para outro quarto. Acho que já está bom. Esse aqui também. Meu rosto. Ficou perfeito. Estão vendo a diferença, gente? Olha só. Eu não quero sair desse quarto. Eu não quero. Eu tenho que me dedicar muito nos próximos desafios para eu não perder esse quarto. Porque, sim, ele é o melhor. É o verdadeiro quarto 5 estrelas. Só falta essa cama fazer massagem. Mas tudo bem. Ai, graças a Deus, gente. Eu consegui o número 2 aqui. Enfim, pensei que eu nem fosse conseguir. Mas eu acho que eu tenho que guardar isso aqui, né? Acho que isso aqui é bem valioso. Próximo desafio. É o mordomo. Ele está chamando. Ai, eu acho que tem um próximo desafio. Eu vou finalmente conseguir sair desse quarto. E nesse próximo desafio tem várias malas espalhadas pelo jardim da mansão. Quem conseguir pegar mais malas em 30 segundos e trazer para esse local aqui, vai para o melhor quarto. Valendo. É uma de cada vez, tá? É uma de cada vez. É uma de cada vez. Ela está roubando. Onde tem mala? Ela está roubando. Não vale. Posso roubar dele? Acabou o tempo. Ah, não. Eu não acredito. Eu peguei três. A Stephanie pegou duas de uma vez. A Stephanie pegou duas de uma vez. É, a Stephanie pegou duas. Está desfacificada. Não, ninguém falou que não podia. Eu perguntei e aí vocês falaram. Eu estou para mim. Vou explicar agora no vídeo. É verdade. Ninguém falou que não podia. Então eu peguei três malas. E eu peguei duas. Eu peguei uma. Então já sabemos os quartos que nós vamos ficar. Ainda bem. Eu não vou precisar ficar naquele quarto do chão. Que quarto é esse? Eu saí do melhor quarto para vir para aqui, nesse quarto totalmente nojento. Ai, o que é isso? Não. 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 Isso não é o que eu estou pensando. Meu Deus, que nojo. Que nojo. Aquilo ali é um banheiro. Meu Deus do céu, gente. Eu acabei de pisar. Eu tenho que limpar meu pé. Nossa, que nojento. Ai, ai, não. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou aguentar. Mas, pelo menos ali tem um card. Eu ganhei um card. Gente, eu estou chegando aqui no quarto cinco estrelas. E realmente ele é cinco estrelas. Tem até um tapete vermelho. Olha isso aqui. Caraca, tem muita comida. Tem muita comida nessa. Olha isso. Isso daqui com certeza foi a Rafa que pegou. E ela estava comendo algumas coisas aqui. Isso daqui ela já até acabou. O que importa é que sobrou. Eu estou com fome. Ai, eu não acredito. É um quarto de verdade. Não acredito. Tenho aqui dois cartões. Então agora eu tenho três cartões no total. Eu estou muito feliz. Tudo bem que estou meio bagunçado, né? Não entendi muito bem o que está acontecendo. O que aconteceu aqui. Mas o importante é que é um colchão de verdade. Não tem árvore. Não tem bicho. Ai, vai ser perfeito. Eu vou aproveitar muito esse quarto. Eu acabei de ver que tem água e comida fechada. Ou seja, higiênico, entendeu? Não está aberto. Eu vou comer esse biscoito que eu amo. Ai, gente, sério. Maravilhoso. E tem banheiro de verdade. Se eu quiser usar. Hum, perfeito. Esse quarto perto do outro é muito, muito luxuoso. Tem TV, tem tudo. Vou ficar por aqui comendo meu lanchinho. Então agora eu tenho quatro cards. Ou seja, isso vai me dar vantagem nesse jogo. Bom, o meu quarto não é dos melhores. Mas até que tem um colchão aqui. Ai, olha. Parece que a Stephanie não comeu o biscoito todo. E é claro, eu vou aproveitar. Ninguém mandou ela deixar. Hum, hum. É meio moço. O quarto está aberto já tem um tempo. Mas está gostoso. Eu vou comer. Hum, ninguém mandou ela deixar aqui. E aqui? O que é isso? Ah, não. Eu quero continuar nesse quarto aqui pelo resto do vídeo inteiro. Não quero mais sair daqui, não, gente. A Coca-Cola está geladinha. E essa cama aqui, ela é bem mais confortável que a outra. Ah, eu vou ficar aqui tranquilamente. Vou botar uma série. Confesso, gente, que eu nem estou com vontade de ir no banheiro. Mas sério, eu vim aqui só para dar valor a esse banheiro aqui. Porque aquele lá do outro quarto era tão horrível. Então eu falei, cara, eu vou ficar aqui um pouquinho nesse banheiro, olhando, apreciando. Porque sério, ninguém merece aquele balde lá de baixo, né? Então eu vou ficar um tempo aqui, observando. Sério, está maravilhoso. Bom, uma vantagem desse quarto é que dá para ver as estrelas. É uma paisagem bem bonita. Então, assim, não é dos piores, não. Só o travesseiro aqui é bem duro. Hum, vai me dar doce e colo. Ai, com certeza. Amanhã eu vou ter doce e colo. Eu estava explorando mais aqui esse quarto. Eu vi que tem muita comida mesmo. Praticamente infinita. Só que tem três potes de Nutella. Para que tantos potes de Nutella assim? E eu também percebo que tem uma janela. Tem uma varandinha aqui. Então eu posso ficar aqui observando o céu, as estrelas. Mas eu acho que dentro do quarto é mais legal, gente. Cheio de mosquito. Não tem um repelente por aqui? Não é possível. Acho que não tem nada aqui. Fecharam nada. Nem um repelentezinho. O cheiro não está nada agradável. É, gente. Eu estava aqui relaxando, vendo um filminho no meu quarto cinco estrelas. E eu observei que tem vários modos de luz aqui no quarto. Olha isso. Eu vou entrar agora na aurora ártica. Todo quarto fica azul. As luzes ficam azuis aqui na frente lá também. Tudo fica azul. Aí tem um modo também, ó. Flores da primavera. Tudo fica meio que rosa. Tem o modo fumaça aqui que fica um clima mais assim tenso. Tóquio, crepúsculo, tropical. Tem o vermelho. Tem o modo Miami também, que é uma vibe meio que praia. Olha isso. Vai mudando tudo. Acho que eu vou ter que usar o banheiro. Próximo desafio. Ah, não, não. Deixa pra lá. Esse daqui é um jogo da memória com itens da mala. Vai funcionar assim. Vão aparecer várias imagens na tela. A gente tem que lembrar dessas imagens de colocar dentro da mala. Quem acertar mais itens, vence e ganha essa rodada. Vai pro quarto cinco estrelas. Eu sou muito boa no jogo da memória. Então, eu tô confiante que eu vou vencer. Se você tá torcendo pra mim, já comenta o emoji azul agora e deixa o seu like no vídeo. Eu também sou muito boa em jogo da memória, então já comenta aí o emoji roxo. Se você tá torcendo pra mim, se inscreve agora no canal e comenta o emoji rosa. Sabonete líquido, controle, blusa azul, câmera, caneta, short e disco de frisbee. Acabei. Acabei também. Frisbee, sabonete e sabonete líquido. Só acertei dois. Você mandou três coisas só? Eu escutei muito... Eu vi muito rápido assim e foi o que eu gravei, ué. Eu achei que tinham mais itens, tipo, que não tinham aqui, entendeu? Foi isso? Pra minha vez. Eu peguei camisa azul, o frisbee, o sabonete líquido, câmera, controle e o cordão dourado. Acertei cinco? Acertei cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu só errei um. Então tinha que tirar ponto. Não, 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 não. Agora... Blusbee, blusa azul, sabonete líquido, câmera, controle do videogame, caneta. É, acertei todos! Finalmente eu vou pro melhor quarto de todos. Pelo menos eu não vou pro quarto mais barato. Eu vou continuar no intermediário. Eu já tava lá na primeira rodada e a Rafa... Isso deu mal. Gente, eu vou ter que ir de novo pra aquele quarto. Eu não aguento mais. Eu não tô acreditando que eu tive que voltar pra esse quarto. Bom, parece que alguém passou por aqui. Deve ter sido o bicho, porque minha comida tá meio que comida. Foi estranho isso que eu falei, né? Minha comida tá com comida, mas é melhor eu não tocar mais nisso. Eu vou deixar aqui do lado. Vou tirar essas farelas. Ai, que nojo! Ai, tinha esquecido que aquilo tava ali. E olha isso, gente, ó. Veio pra cima do meu tênis. Eu não sei o que aconteceu. Tá todo sujo. Muito dojento. Ficar aqui. Tá frio. Esfriou. Não tem nenhuma coberta. Não acredito que finalmente eu tô no quarto luxo máximo. Sério, olha essa cama. Gente, que perfeita. Sério, valeu a pena ter ficado naquele quarto. Ruim de primeira, porque agora eu tô aproveitando muito. E olha aqui os meus três cartões. Vamos ver quantos eu tenho. Calma, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis cartões. Eu não sei quantas outras pessoas têm, mas eu acho que eu tô indo bem nesse jogo. Voltei aqui pro primeiro quarto que eu peguei. É o quarto intermediário. Os meus dois cards, a mais, já estão aqui em cima da cama. Então, no total, eu tenho sete cards. Eu acho que eu tô na frente. Eu acho que eu tô vencendo esse desafio. Só que eu não lembro de ter deixado uma bagunça tão grande aqui nesse quarto, não. Dá pra falar a verdade. Porque eu tô vendo que tá meio bagunçado até demais. Tem até travesseiro no chão, gente. E também eu percebi que tem uma unha aqui no chão. Será que é da Stephanie? Porque ela foi a única que veio pra cá, né? Já que a Rafa só ficou naquele quarto. E eu tô escutando a voz da Rafa. Tá aqui, dá pra ver a Rafa. Rafa, como tá o seu quarto aí, Rafa? Tá ruim, eu tô com frio aqui, fio. Tá com frio? Mas aqui nesse quarto intermediário não liga o ar-condicionado. Ah, não? Aqui fica calor. E aqui tá frio, quer trocar? Claro que não, fica aí. Você ganhou só um card, né? É, mas pelo menos eu tô com vários, ó. Eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Quantos cards você tem? Eu tenho sete cards, Rafa. Sete? Sete? Sete. Aí tem banheiro? Tem. É um banheiro natural. Aqui também tem. Eu vou mostrar pra vocês como é o banheiro daqui. Aqui tem banheiro. Não é um dos melhores, mas tem um banheiro. Eu não tenho coragem de usar. Eu até tô um pouco apertada, mas eu não vou usar. Eu vou tentar passar meu tempo dormindo. É um banheiro normal, assim. Tem um vaso aqui, né? Mas tem uma coisa chique, ó. Tem uma lixeira automática. O que? É. Não tá funcionando. As coisas nesse quarto intermediário não funcionam muito bem, não. Quero beber alguma coisa. Tem até frigobar no meu quarto. Guaravita! Eu adoro guaravita. Sério, olha só. Esse quarto também tem comida. Tem bebida gelada. Sério. Vou ver um filme da Barbie que eu amo. Já até coloquei pra vocês, ó. Filme da Barbie. E sério, vou comer mais alguma coisa que tem coisas salgadas. Rampos. Olha só isso aqui. Parece ter um café da manhã. Que delícia. Sério. Melhor quarto de todos. Vou ficar aqui sentada vendo o meu filme da Barbie. Eu tô com pena da Rafa, sabe? Porque ela tá naquele quarto por duas rodadas. Eu reclamei só de ficar uma rodada. Imagina só ficar duas rodadas. Mas agora eu tô com medo mesmo. É de ficar naquele quarto pra sempre, sabe? Tipo, perder essa competição e ficar com aquele quarto de lá. Tomara que eu fique com esse. Mas assim, por enquanto eu vou curtir. Está na hora do desafio da pintura. Boa sorte. O que que é isso, gente? Olha só. Faça uma linda casa. Bom, tem dois pincéis. E claro, tem que ter duas tintas. Cat chup. E mostarda. Ah, não. Como é que eu vou vencer o desafio assim? Boa sorte. O que que é isso? Gente, mas o que que é isso? É uma coisa de arte. Eu não tava preparada pra um desafio assim. Eu só quero esse meu desenho. Calma, gente. Olha, eu já tô vendo aqui. Faça um lindo carro. Gente, eu só... Podia ser uma flor. Podia ser o sol. Um carro. Tá, vamos lá. Vou começar aqui aplicando a minha tinta. Começar aqui. Só que essa tinta, ela não pigmenta muito. Ela não tá prestando. A minha casa, eu tô tentando. Mas acho que isso não é o material ideal que eu precisaria. Eu vou fazer o telhado aqui dela. Uma linda casa vai ser difícil. Pelo menos eu tenho um kit aqui. E eu vou fazer um carro roxo. Pra combinar com a minha blusa. Vamos lá. Vou botar aqui. Ele vai ser roxo. E eu vou fazer as rodas dele amarelo. Eu acho que eu preciso só de duas cores. Pra fazer um carro. Não sei. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um carro quadrado. Meio antigo. Vintage, eu diria. Acho que ele tem que ser assim. Ai, meu Deus, gente. Eu preciso de um lápis. Isso não vai dar certo, cara. Boa sorte. É o quê? Boa sorte. O que é isso? Faça um lindo avião. E aqui eu tenho... É tipo um negócio pra pintura, sabe, gente? Deixa eu ver se tem coisa aqui. Ah, tem várias canetinhas. Ah, não. Vou fazer um avião profissional aqui agora pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas... Eu não sou um desenhista muito bom. Mas nesse desafio eu tô me dando bem até agora. Então eu tenho que improvisar. Fazer um avião perfeito. Então eu vou começar desenhando a base dele. Eu vou fazer como se ele estivesse subindo. Então eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu puxar a asa pra cá. Beleza. Pra ficar mais fácil, gente. Eu peguei aqui na internet uma referência de avião pra eu tentar desenhar. Porque isso daqui não tava parecendo um avião. Então eu vou tentar. Mas mesmo assim, ainda mesmo olhando a referência, tá um pouco complicado. Porque eu não sei desenhar muito bem. Mas como isso daqui é só o esboço, eu vou tentar apagar. Eu vou botar uma chaminé também. Não ficou parecendo uma chaminé, né? É, não ficou. Então eu vou aumentar o telhado, já que tá estranho. Ah, fazer aquelas casas assim, ó, gente, ó. Eu acho que eu exagerei na quantidade de ketchup. Tá sujando um pouco aqui, mas acho que tudo bem. Porque é comestível. Eu quero fazer tipo assim. Aí eu vou fazer assim. Não, mas vocês estão entendendo que é um carro assim, ó. Ficou meio desproporcional, né? Mas dá pra ver que é um carro. Eu vou pintar ainda, vai ficar bom. Calma. Pronto, então eu vou começar aqui, ó. Primeiro faz tipo um círculo assim. Passa pra cá. Sobe. Aí aqui é assim. Aqui entra a asa, uma asa. E outra asa aqui. Aqui entra as janelinhas. Ah, eu acho que tá bom. Agora é só pintar, começar a colorir. Vai ficar um avião perfeito, né? Aí aqui eu vou fazer os detalhes. Eu vou usar com o céu mais fino. Aliás, eu não sei se é o céu mais fino, mas... Vou tirar o excesso aqui, gente, ó. Com o papel que tem aqui. Então eu tô tirando o excesso. Acho que deu, hein? E como eu tenho a mostarda... Ai, quase que eu estraguei, muita gente. Eu vou fazer o sol. Pronto, gente. Esse aqui é o meu carro. Eu não vou mostrar agora. Eu vou revelar para o mordom. E vamos ver o que ele vai achar. E assim ficou o meu desenho. Acabou o tempo da pintura. E esse barulho quer dizer que é o próximo desafio. Então eu vou levar o meu desenho comigo. E o primeiro lugar foi para a Rafa. Eu? Gente, eu vencei o primeiro lugar. Não acredito. Isso, meu tá mais bonito. Gente, o meu aqui, olha as cores do meu. Eu tô mais vivas. Olha só a casinha dela. O meu foi com ketchup e mostarda. Você tem noção? Isso é muito difícil. E o meu tem até minha assinatura. Não valei pra entender. É abstrato. Tudo bem, mas e o segundo colocado? Dois. Segundo colocado. Você vai voltar para aquele quarto, Stephanie. Não, não acredito. Boa sorte, boa sorte. Nessa próxima fase, vocês terão que encontrar a senha para abrir o cofre. Vocês encontrarão a senha no quarto de vocês. Que bom que eu tô de volta nesse quarto. Esse quarto aqui é perfeito. Mas agora eu tenho uma missão. Eu tenho que encontrar a senha para abrir o cofre. E bom, deve estar bem escondida, né, gente? O que eu preciso achar? Eu quero muito abrir esse cofre. Onde pode estar? Onde pode estar? Aqui. Aqui. Posição 3, número 9. Então o número 9 é na terceira posição. Meu Deus, eu tenho que achar isso. Já achei uma. Pronto, achei uma. Bom, pelo que o Mordomo falou, tem que encontrar alguma senha que abre o cofre. Então, onde eu vou começar a procurar isso, meu Deus? Preciso da senha. Olha só, já tô cheio de cards. Já até perdi a conta de quantos cards eu tenho. Epa, epa, epa. O que é isso aqui? 1. 1. Barra 1. Tá, isso daqui com certeza é um número do cofre. Não precisa achar mais. Tô indo bem, tô indo bem. Basta a cama. Nada aqui. É aqui. Gente, olha só onde tem uma senha. É segunda posição, número 5. Então até agora eu tenho a terceira posição e a segunda posição, tá? Eu tenho que achar o primeiro número. Onde é que vai estar? A outra senha. Caramba. Aqui tem muitas possibilidades. Ai, não tá aqui. Será que tá aqui embaixo? Será que tem alguma na árvore? Achei! Eu tenho 1 barra 1. Meus cards eu vou deixar aqui. Será que tá no banheiro? Nada aqui também. Deve estar no quarto. Achei mais uma. Tenho 2 e o 5. Será que essa é a senha? 1, 1, 2, 5? Pode ser, mas eu acho que pode ser mais alguma coisa escondida que eu tenho que continuar procurando. Tirei. Aqui. Será? Eu tenho mais pra mim o barra. Na minha cara, gente. Olha aquilo ali. Vem aqui no ar-condicionado. É o número 1. Então a senha é 1, 5, 9. 1, 5, 9. Eu vou abrir o cofre. Falta ainda mais uma. Isso tá muito difícil. Calma. Ai, não. Ai, gente. Eu tenho que conseguir. Ai. Ai. Não tá aqui. Não tá aqui. Ué. Achei. Nada desse lado. Nada aqui também. Gente, aqui. Um, um, dois. Como é que faz? Um, dois. Não, não, não. É um, cinco. Ai, errei. Um, cinco, nove. Abre. Tá abrindo. Como é que faz isso? Um, dois, nove. Não. Vou tentar, gente. Um, cinco. Abriu. Abriu, 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 abriu. O que ele tá dizendo aqui? Roube quatro cartões dourados de um jogador da sua escolha. Quem tem mais cartão? O Luiz. Eu vou atrás dele. Já tem essa aí. Ué. Chegaram antes. Roube quatro cartões dourados de um jogador da sua escolha. Não, ninguém vai roubar meus cartões, não. Vou proteger. Isso, eu largo meus cartões. Peguei. Largo meus cartões. Eu consegui. Agora eu tenho muitos cartões. Eu venci o jogo. Eu tenho muitos cartões. É, Luiz, você perdeu. Você me encaixou assim no seu cofre. Eu achei que você abriu o cofre. Claro. E tava dizendo lá, assim, é... Roube quatro cartões dourados. Eu não acredito nisso, não. Eu quero ver o Mordomo falando isso pra gente. É. Regras são regras. Ô, Mordomo. Ela roubou todos os meus cartões. As regras, as regras. Olha só. As regras são claras. Quem tiver mais cartões que vence. Então tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze cartões. Eu só tenho um cartão dourado. E eu só tenho sete. Mas tá frio de mim? Desce agora rápido. Já tô aqui nesse caminhão, que é um caminhão de piscina. Olha o tamanho dessa piscina aqui, galera. Eu confesso que, assim, não tá sendo tão simples. Porque tá muito... Vocês podem ver que tá nublado o tempo. O tempo tá, assim, fechado. Já choveu. Tanto que meu cabelo tá molhado. Antes de eu começar aqui pra vocês, já choveu. Mas agora deu uma trégua. E bom, eu tenho que resistir mais do que eles. Gente, eu nem acredito que eu caí no caminhão frigorífico. Sério, é muito gelado. Pra vocês terem uma noção, a temperatura aqui é de em torno de menos 50 graus. Eu tô aqui só com esse casaco e a produção me deu uma mochila. Eu não sei exatamente o que tem nessa mochila. E olha só, pra vocês terem uma ideia. Olha a quantidade de gelo que tem aqui. Olha isso. É muito gelo. Sério, eu tô com muito frio. Eu não sei se eu vou aguentar. Eu já tô, sabe, quando você fica assim, eu meio que tem tremendo. Sério, tá muito gelado. Olha a quantidade de gelo. Se eu passar a mão, olha só. Cai tipo neve. Em todo canto é gelo. Gelo, gelo, gelo. Eu já estou aqui no meu caminhão de areia. E eu acho que vai ser bem tranquilo. Confesso que eu tô com um pouquinho de nojo. Olha só. Pra onde veio essa areia? Olha só, eu tive que botar a mão pra eu poder subir. Mas enfim, eu quero ganhar esse desafio. Achei meu óculos de mergulho. Vamos lá. Vamos testar isso aqui. Um, dois. Um, dois, três e... É uma piscina perfeita, gente. É uma piscina realmente muito boa. Vou aproveitar bastante e relaxar aqui. Bom, galera, eu tô com um pouco de nojo dessa areia, entendeu? Mas eu vou ter que sentar aqui porque não vai dar pra ficar em pé o tempo inteiro. A verdade é que assim, eu tô começando a sentir algumas coisas aqui embaixo. Eu não sei exatamente o que é, mas enfim, eu trouxe o meu kit. E eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui. Tipo assim, eu tava querendo alguma coisa pra eu tentar me aquecer. Além desse casaco que eu tenho. Mas eu não sei. Porque aqui a porta fica completamente fechada. E fica meio que saindo uma fumacinha, tá vendo? Tipo uma névoa. Mas eu vou tentar ficar o máximo de tempo pra vencer das minhas oponentes. Tanto a Rafa quanto a Stephanie. E elas também não estão em situação tão boa, não. Gente, eu tô com muita fome. Eu pedi uma comida, tá demorando um pouco pra chegar. Mas eu ainda tô aqui e eu tô cada vez tremendo mais. Mas eu vou conseguir, eu vou resistir. Eu vou até mergulhar. Pra esse desafio eu trouxe um biscoito. Achei muito bom. Também trouxe uma bala fina e também acho ótimo. Lanterna. Bom, tá de dia. Acho que eu não vou precisar, mas sempre bom. E também uma garrafa de água. Caraca, tem um boné. Achei bom. E eu tava vendo também, explorando né, o caminhão. Que tem umas gotículas de água aqui. Eu achei que fosse água que pudesse me hidratar. Mas depois eu vi que na verdade essas gotículas estão congeladas. Isso daqui é gelo ó. Congelado, tá vendo? É gelo. Eu achei que fosse água que estivesse me pingando, meio que derretendo. Mas não. Não tá derretendo. Tipo, é só gelo. 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 Como será que eles estão, gente? Olha, eu não sei. Mas eu não tô bem. Não sei quanto tempo eu vou aguentar ainda aqui. Por conta do frio e da fome. Eu acho que comer aquece um pouco. Então eu tô forçando pra me poder chegar logo. E eu acho que isso vai me ajudar em que ela chegue bem quentinha. Gente, tá um pouco chato aqui. Por quê? Eu não quero sentar nessa areia. Tá bem nojento. Eu queria comer o meu biscoito. Só que eu tô com medo de comer biscoito e aparecer bicho, sabe? Querendo pegar biscoito. E aí eu tô assim. Eu não sei o que eu faço. Moço, moço, aqui, por favor, pra Rafaela. Aqui sou eu. Moço, vai me salvar. Ai, que bom que você chegou. Chegou rápido, né? Muito obrigada. Bom, chegou a minha comida. Vamos ver o que tem aqui. Mas é claro que eu não vou desistir fácil. Eu sou um tubarão. Tubarões não desistem. Mesmo em águas geladas, tubarões resistem. E eu quero ver o que a produção colocou aqui nessa mochila. Vocês perceberam que eu já tô aqui há um tempo no caminhão. E eu não tirei a mochila das minhas costas. Isso foi uma estratégia proposital. Porque ela faz uma camada a mais de proteção. Então eu vou tirar as coisas que tem aqui dentro. Depois eu vou colocar de novo só pra ficar quentinho. Vamos ver o que tem aqui. Biscoito. Bala. Tem também aqui um cantil. Que é pra pegar água. Só que a água não derrete. Então, né? Doce. Kit de primeiros socorros. Uma lanterna. É. Pode ser que seja necessário em algum momento. Pode ser que eu use a luz assim pra me aquecer, ó. E só. Eu acho que o que eu menos preciso usar agora é a lanterna. E esses dois eu vou guardar aqui de novo. O cantil também eu vou usar agora. Só se derreter mais a água que tá aqui. Essa neve, né? Ah, já sei. Tinha uma ideia brilhante. Tinha uma ideia brilhante. A minha ideia é a seguinte. É raspar aqui o gelo, ó. Colocar dentro do cantil o máximo que eu conseguir. E depois sacudir muito o cantil. Até isso daqui virar água. Ai, minha mão congelou. E dessa forma, eu vou conseguir me hidratar aqui. Porque quando tá frio, você também tem que se hidratar. Sabe? Eu vou fazer isso agora. Não vai ter como, gente. Eu vou ter que comer. Eu tô com muita fome. Eu já tô aqui há um tempo. Eu tô sentindo algumas coisas na areia. Já falei isso pra vocês. Mas eu vou ter que comer. Eu vou comer meu biscoito. E é isso aí. Tomara que os bichos não sintam o cheiro do biscoito. Sei lá. Eu tô com medo disso, entendeu? Do bicho aparecer com o cheiro disso aqui. Como será que os outros participantes estão se virando nos seus caminhões? Bom. Vamos ver, gente. Espero que esteja quentinho. E usei essa base aqui, que é uma boia, pra fazer de suporte. Pra ser a minha mesa. O que tem aqui? Meu Deus! Meu Deus, olha isso, gente. Tá muito quente. Tá quentinho. Mas também, de bebê, não era muito shake. Tudo bem, eu vou esperar esquentar. Vamos ver que tá muito bom. E mais comida? Um hambúrguer. Gigantesco. Olha o tamanho desse hambúrguer. Isso aqui vai me salvar muito. Eu tô até me sentindo melhor. Eu me sujei. Acho que um pouco, né? Eu tô parando de tremer. Porque a comida tá realmente quentinha. Cara, eu acho que eu tô tendo um sério problema. Tá chovendo. Essa areia vai ficar molhada. Vai ficar nojenta. Cara, o que eu vou fazer? Eu tô sentindo os bichinhos subindo no meu pé, cara. Ninguém merece. A comida parece que me deu vantagem. Então eu tô me sentindo muito forte. E parece que eu vou conseguir aguentar por muito tempo. Agora que eu já comi, eu preciso fazer alguma coisa pra me distrair, pra me divertir. E olha só. Aqui tem algumas bolinhas. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar. E eu vou ter que pegar. Tá tudo lá embaixo, ó. Eu vou colocar essa câmera aqui pra gravar, pra vocês conseguirem ver. E com óculos, eu vou pegar. Vamos ver quantas bolinhas eu consigo pegar usando apenas o meu fôlego de uma respirada. Tipo, desci. Vamos ver quantas eu consigo pegar. Tem cinco lá embaixo. Será que eu vou conseguir pegar todas? Gente, eu acho que já tem mais ou menos uma hora que eu tô aqui. Cada vez fica mais frio. Eu enchi o cantil de gelo. Ainda tá meio que derretendo, mas eu acho que tá funcionando. E eu decidi ver se tem alguma coisa aqui no kit de primeiros socorros. Que pode me ajudar. Ah, meu Deus. Não acredito. Não acredito. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Isso vai me ajudar muito. Sério. Eu não acredito. Vou colocar a mochila pra esquentar minhas costas. Como eu falei, eu tô usando ainda. Devido quando eu tiro. Mas eu não acredito que eu encontrei isso. Pra quem não sabe, isso daqui é tipo um cobertor de emergência. Quando você tá num lugar muito frio, você precisa de alguma coisa pra que se aquecer, você usa esse negócio. Ou quando tem algum acidente, sei lá. Era tudo que eu precisava. E agora eu vou conseguir sobreviver mais um tempo aqui. A chuva aumentou muito. Eu não sei o que fazer. Mas eu tive uma ideia. Eu vou cavar essa areia. Eu vou tentar fazer uma gruta aqui. Igual a gente faz na praia, sabe? A gente vai entrar na areia. E eu tô começando aqui, ó, a cavar. Eu tô com um pouco de medo dos bichos, como eu falei. Mas é uma questão de sobrevivência, galera. O problema é que tem muita areia. Muita mesmo. Eu pensei que fosse ser mais fácil. Vamos lá, gente. Um, dois, três e... Consegui pegar quatro bolas, gente. Quatro bolinhas. Meu fôlego quase acabou. Mas eu tenho mais uma bolinha lá embaixo. Eu vou tentar pegar. Mais uma bolinha. Vamos fazer essa brincadeira de novo. Eu vou tentar pegar todas de uma vez. É, galera. Esse cobertor térmico de emergência tá me ajudando bastante. Assim, e depois que eu coloquei ele, demorou um pouco pra aquecer. Mas agora, tipo, minhas pernas estão, assim, relativamente quentes. Claro que não estão quentes. Porque aqui tá, sei lá, menos 50 graus. Mas até que tá, assim, um pouco válido. E eu resolvi comer. Porque quando você come, você gasta energia e tal. Então, acaba que fica um pouco quente. Só que tá com cheiro muito ruim. Então, agora, vamos alimentar. Que é muito importante também. Enquanto isso... Vamos fazer essa brincadeira de novo. Vou tentar pegar todas de uma vez. Vamos lá. Vou jogar. Vou descer, hein? Começou a chover, gente. Parece que o frio vai piorar bastante. Eu tenho que pegar a bolinha. Cadê? A boi. A boi é só no caminhão. Aquela banha verde tava servindo como uma mesa. Ela faz o caminhão. Gente, o que aconteceu? Olha só onde tá a boia. Ela tá aqui, ó. Ela saiu. Eu nem percebi porque eu tava debaixo d'água. E eu tô aqui pra pegar só três bolinhas. Galera, depois de muito, muito tempo, essa foi a gruta que eu consegui construir. Não tá dando certo. Eu acho que vou ter que ficar na chuva mesmo. Com essa areia molhada. Começaram a aparecer uns bichinhos, umas minhocas. Sério. Socorro. Começou a chover. Então esfriou bastante. E o que que eu pensei? Eu peguei a lona. Tava ali no caminhão. Que foi usada pra construir aqui. Tipo, pra me cobrir. Sabe? Pra me proteger da chuva. Ó. Tá escutando o barulhinho? Barulho de chuva, né? Tá muito frio. Tá muito frio. Tô tentando usar tudo pra me aquecer. Então parece que tá funcionando. Parece que tá funcionando sim. Porque, ó. Eu tô me aquecendo aqui com essa lona. Essa lona tá ficando muito boa. Galera. Eu tô com muito frio. Eu já comi. Eu tô com o cobertor térmico aqui, ó. Tá me ajudando. Mas, pra vocês terem uma noção, minha mão eu já não sinto mais. Tá muito frio. Eu não sei como tá a Stephanie. Como que tá a Rafa lá. Mas, eu tô congelado aqui. Tá muito frio. Mas, eu tenho uma notícia legal pra eu falar pra vocês. E, é uma notícia boa pra mim também. Sabe a água que eu coloquei aqui há um tempo? O gelo virou água mesmo, ó. Olha só. Tá vendo? Então, eu já consigo me hidratar. Água. Geladona. Mas, tá me hidratando. Eu acho que eu vou ter que usar alguma outra estratégia pra conseguir sobreviver mais tempo aqui. Porque, sério. Tá difícil. Eu já tô aqui há muito tempo. Meu Deus. Gente. Gente, tá acontecendo uma coisa. O que tá acontecendo? Que barulho é esse? Que barulho é esse, gente? Sério. Pronto, sal. Que barulho é esse? Eu preciso de um defeito aqui no caminhão. Gente. Alguém soltou o freio de mão. O caminhão tá começando a andar. Alguém soltou o freio de mão, gente. Por favor. O caminhão. Alguém soltou o freio de mão. O caminhão, gente. O caminhão tá andando. O caminhão tá andando. O caminhão tá andando já aqui. O caminhão tá andando. Gente. O caminhão vai andar. Ninguém me fez isso. Eu fui entrar na minha gruta. Eu acho que vai ser mais seguro. Ai, galera. Meu Deus. Olha, ela também. Ela também tá andando. Gente, sério. Que favor. Eu tô apavorada. De coração. Se ele dá uma freio de coração. Se ele dá uma freio de mão. Eu vou parar lá fora. Sério. Eu tenho que me segurar. Ai, eu tô sentindo bichinhos. Eu tô sentindo bichinhos na minha perna. Do nada. Do nada o meu caminhão começou a andar. Gente. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E eu descobri que tem uma porta. Sério. Tem uma porta no caminhão secreta. E eu consegui abrir. Tá me ajudando um pouco. Eita. 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 Olha só. Isso daqui são portas. Tem uma, duas e três. E eu consegui abrir uma delas. Eu acho que dá pra ver a rua. Meu Deus. A rua é ali. A rua é ali. E tão tentando um pouquinho de calor. E eu tava começando a usar a estratégia de me exercitar. Correr pra lá e pra cá. Pra ver se eu fico com calor. Calma. Eita. Eita. Meu Deus. Tá batendo a porta. Eu vou caí. Eu vou caí. Eu vou caí. Opa. Meu Deus. Meu Deus. O que 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 tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Entra na batenda. Fechou. Fechou. Eu quero que abra. Eu quero que abra. Não dá pra ver nada. A rua, a rua. Ele tá mesmo andando. Sério. Ele tá mesmo andando. Olha isso. E aqui dentro. Agora tá meio que aquecendo um pouco. A porta bate. A porta fecha. Eu tô meio que tentando abrir, ó. Jesus. Jesus. Tá muito rápido. Tá muito rápido. A porta tá ali. Eu tô comendo a porta bater alguma coisa por uma árvore. Eu tava querendo ficar perto da porta pra pelo menos aproveitar esse calor que tá entrando. Um pouco do calor que entra. Só que eu tô com medo. Eu tô com medo de eu cair lá fora. Parou. Ele parou. Ele parou. Caminho parou. Rafa. Você pode sacar um pouco de água aqui. Você quer água? Eu tenho água. Toma água. Meu Deus. Toma água. Tá andando muito rápido, gente. Pega água. Você segura. Você segura. Eu tô com medo, Rafa. Vem me com uma roxa. Vem me com uma roxa. Vai. Gente, eu tô com muito medo. Sério. Tem uns bichinhos aqui. Sério. Ô, produção. É sério. Tem bicho aqui. Tem bicho aqui, produção. Gente, tem bicho aqui. É sério. Não tá dando. Eu não posso ficar em pé mais. Já era. Sério. Tem um bicho me picando aqui. Gente, é inseto. Quebramola. Eu acho que eu vou ter que desistir. Não tá dando. Os bichinhos estão me mordendo. Olha isso. Ah, mas se ela não perder... Eu vou perder, então. Eu não vou te perder. Desolta, Stephanie. Desolta. Desiste logo, Stephanie. Desiste. Ai, ai. Como eu tô falando de mim? Ai, gente. Gente, gente. O caminhão deu uma parada, mas eu acho que, ó... Tá voltando o andar. Tá bom, meu Deus. Eita, meu Deus. Eita, eita. Eita. A porta não pode fechar. A porta não pode fechar. Eu acho que tá chovendo lá fora. Parece que tá chovendo. Rafa! Oi? Rafa! Oi, Felipe. A minha porta tá batendo no seu caminhão. Felipe, a minha lona caiu. O caminhão passou por cima. Sério? Sério, arrebentou. Meu Deus. É sério, foi horrível. Eu vou desistir. Não. Aqui tá muito frio. Aqui também. Sério? Sério, eu que vou... Eu que vou desistir. Eu não tô aguentando. Gente, tá embaçado. Gente, vocês viram o que a Rafa falou? Parece que o caminhão delas também andou. Pelo menos da Rafa. E parece que a lona, ela foi rasgada porque entrou por baixo do caminhão. Não entendi muito bem o que aconteceu. Mas sério, gente. Eu tô com muito frio. Eu tô com muito frio. Nem com a porta aberta tá dando vazão. Olha só a quantidade de neve, gelo que tem aqui. E a câmera já tá toda embaçada, toda estranha. Porque ela também não tá aguentando essa temperatura extrema. Galera, tá chovendo. Eu tenho que vencer o desafio. Eu não posso deixar me abater. Eu tenho que ser forte. É isso. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que conseguir. Eu vou conseguir, galera. Se você tá torcendo por mim, se inscreve agora no canal. Se inscreve agora mesmo. Eu não posso deixar o frio me abater. Frio, todo mundo fala. É psicológico. Eu não tô sentindo frio. Gente, o caminhão tá dando ré. Caminhão tá dando ré. O que é isso, caminhão? Tá dando ré por quê? Tá dando ré por quê? O que que tá acontecendo? Gente, não. Tá dando ré. Ai, eu fiquei. O caminhão tá... Meu Deus do céu. Gente, gente. Olha isso. Olha isso que tá acontecendo. Olha o que tá acontecendo aqui. Olha o que tá acontecendo. Caminhão. Ele tá indo. Ele tá indo muito rápido. Não. Eu vou ficar de joelho, porque aí o bichinho só vai morder meu joelho. Ele não vai morder minha perna. Olha como eu tô, gente. Nojento. A areia tá colando por causa da chuva. Sério. Não dá. Eu sou a mais prejudicada nesse jogo. Eu acho que ele tá voltando pra mansão. Ele fez a volta. Eu acho que ele tá voltando. Eu acho que ele tá voltando. Que frio. O mandalista não para de escorrer. Eita. A porta tá batendo. Eu tô com medo. E frio extremo. Eu acho que eu tô pegando resfriado. Tô pegando resfriado. É muito difícil. O caminhão parece que tem uma estabilidade muito grande. Tá fazendo uma curva. Tá curvando tudo. A lona saiu, gente. Despedaçou tudo. Só porque andou. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Gente. Eu vou desistir. Eu quero desistir. Tem bicho aqui. Ô, moço. Volta. Eu quero desistir. Eu tenho que resistir. Eu tenho que resistir. O Felipe falou que tá quase desistindo. Eu preciso resistir, gente. Eu vou resistir. Nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Toda essa lona aqui, galera, eu tava pra fora do caminhão. E aí, tipo, teve um problema aqui. A roda grudou. Sério. Isso é muito tempo. Gente, eu não sei se é melhor eu fora da água ou eu dentro da água. Eu não sei o que é melhor. Porque os dois... Eu tô frio. Mas eu quero vencer esse desafio. Então eu vou resistir. Gente, eu não aguento mais. Produção! Produção! Eu desisto! Eu quero sair desse gelo extremo! Eu tô fora! Eu tô fora! Eu desisto! Me tira daqui! Eu tô fora. Tô saindo. Embaçou tudo. Embaçou tudo. Gente, eu desisto. Eu desisto. Galera, eu tive que desistir. Não dava. Tava cheio de bicho essa areia aí. Eu tava... Olha só, a areia tá colando porque tá chovendo. Sério. Não deu. Eu tive que desistir desse desafio. Gente, eu tô muito feliz. A produção falou que eu ganhei! Eu venci! Eu fui a que mais consegui resistir. A gente vai mostrar como que é o nosso dia no camping, né? No motorhome, 24 horas aqui, que é perto de Miami, que vai mostrar tudo, né, Rafa? Não consegui filmar malhando porque eu tava sozinha, né? Mas tava difícil. Mas agora, com a ajuda do Luiz, eu vou mostrar tudo. Bom, gente, nós vamos mostrar pra vocês o nosso camping, como que é aqui, né? As pessoas chamam de resort porque tem piscina, tem quadra de basquete, de vôlei, de futebol, acho, também. Um campo, não sei. E o carro, ele fica estacionado assim, né? O carro não, é o motorhome. O nosso motorhome fica parado aqui. Quando a gente pegou esse espaço aqui, também veio junto esse carrinho aqui, que é um carrinho de golfe, né? Que o pessoal vai jogar golfe, os campos são muito grandes e eles pegam esse carrinho. E a gente vai dar uma volta com esse carrinho pelo condomínio pra vocês conhecerem, ver como que é. Tem outros motorhomes bem maiores que os nossos, bem legal de ver. Então, bora lá fazer isso? Bora lá. E tem uma coisa também que a gente não mostrou pra vocês ainda, que é a parte que, tipo assim, é a mais difícil aqui do motorhome. Onde tem que tirar o jogoto, né? E também é onde a gente teve que conectar água, eletricidade, que é lá do outro lado do motorhome. Mas hoje ainda a gente vai mostrar, né, Rafa? Isso, a gente vai mostrar essa parte, que é uma parte, assim, que eu não gosto de fazer. Galera, é uma parte um pouco nojenta. Mas faz parte. Faz parte. 24 horas. Da aventura, né? E faz parte de ficar no motorhome. Sim, tem que fazer. Tem isso, tem que fazer. Não tem jeito. Vai, Felipe, como é que você fez aí? O Felipe tirou o freio de mão. Botei na ré. Botei na ré. E tá dando ré. Vamos lá. Pra vocês conhecerem, gente. Ó. Olha, gente. Esse daqui é o nosso carro. Porque, tipo assim, o motorhome, a gente não pode ficar saindo pela cidade com o motorhome gigante. Porque não tem lugar onde parar, né? E não tem vaga pra ele. Porque ele é muito grande. É um ônibus mesmo. E no Brasil, eu não posso dirigir ônibus. Mas aqui nos Estados Unidos, eu posso. No caso do motorhome, eu posso dirigir caminhão também. E o nosso carro é esse. Olha, é um carrão também, né, Rafa? É, é um carro bem bonito. A gente tá num camping que ele fica em Fort Lauderdale, ó. Não sei como é que fala, mas deu pra entender. E fica mais ou menos uma hora de Miami. Depende do trânsito. Às vezes a gente faz 30 minutos, né, amor? É, depende do trânsito. A gente decidiu não ficar lá na cidade de Miami. Porque não tinha, tipo assim, um camping, um resort tão top como esse daqui. Porque aqui é muito confortável, né? Bonitão. Olha, pra gravar vídeo é maneiro. Pra gente ficar andando de carne de golfe também. Tem piscina, tem quadré de vôlei. Tem tudo que vocês possam imaginar. Inclusive, agora, olhem essas imagens aéreas desse lugar. Bye! Bom, voltando aqui para imagens terrestres. Estamos passando pela ponte, onde tem um lago. E a gente percebeu que algumas pessoas moram aqui. E elas têm casas e motorhomes. E, ó, podem ver que são alguns parecidos com os nossos. Esse lugar aqui é pra trailer dessa categoria, né? Que é tipo ônibus desse... É grande, esses ônibus aí. Tão entendendo, né, gente? É porque tem várias categorias, né? Tem um que não é assim, que é tipo um caminhãozinho. Tem um que é tipo ônibus. E esse camping, esse resort, só aceita tipo ônibus, né? Tipo ônibus. É, se não for tipo ônibus, não pode parar aqui. Aí, ó, vocês podem ver que as pessoas... Ó, algumas têm aquela casinha ali, ó. Tá vendo? Aquela casinha, acho que é a pessoa que mora. Porque a gente não conseguiu alugar essa casinha. Só dava no máximo pra alugar aquela cabaninha que tem do lado da nossa casa. Essa casinha, né, que tem tudo direitinho, não dá pra alugar. Então são pessoas que moram aqui. E olha que legal. Essa aqui, ó, foi passear porque não tá com motorhome. Será que não dá pra alugar mesmo? Ou será que quando a gente olhou, tipo, já tava cheio? Não dava, amor. Só tinha três opções. Porque eu vi na internet algumas fotos. As casas são lindas por dentro. São lindas, né? São muito bonitas. São muito bonitas. Gente, ó, essa aqui tá reformando. Olha que legal. Aí a gente acha que as pessoas passam bastante tempo. A gente só passou quatro dias, né? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Foi bem legal. Uma viagem bem legal. Eu achei que fosse ser muito trabalhosa. Fosse dar muito trabalho. Mas o mais chato é o que a gente vai mostrar pra vocês à noite. E é tirar o esgoto, né? Que você tira tudo ali que você fez, né? Enfim, me nojento. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver. Olha o almoço ali. O almoço ali. Felipe, olha o almoço ali. Olha o tamanho do motorhome dele. O quanto come dele. Ele tá ali cuidando da casinha dele. Eu acho que dá pra ficar aqui, tipo assim, muito mais tempo. Dá pra ficar, sei lá, uns 10 dias, 15, passeando só no motorhome. E eu acho que ir trocando de lugar também deve ser bem maneiro. Tipo, ficar nesse camping. Depois ir pra outro e pra outro. Então, quem sabe no futuro, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aventura assim, né? É verdade. Se vocês gostarem, a gente pode mostrar mais como é essa aventura, né? De motorhome. Porque foi a nossa primeira vez. A gente nunca tinha feito isso. Foi estar sendo tudo novidade pra gente. Tudo muito novo, né? A gente teve que aprender. A gente viu muito tutorial na internet. Porque tem várias coisinhas que a gente não conhecia realmente. Então, a gente foi aprendendo como que fazia. Tem os botões lá dentro que a gente tem que sempre estar de olho pra manutenção. Então, a gente foi aprendendo, ó. E o pessoal aqui, ó. Tem vários carros. Porque moram famílias, né, amor? Sim, moram famílias de grandes. E aí, tem vários carros. Agora, a gente vai voltar lá pro motorhome. Porque a gente também quer sair. Isso é uma coisa que a gente faz. Faz parte da nossa rotina do motorhome. A gente sai do motorhome e vai pra cidade pra explorar. A gente quer ir pra praia também. Ali, uma iguana. Você passou muito rápido, viu? Não deu prazer. Aqui tem várias iguanas. Coloca a foto de uma iguana aí na tela, editor. E terminando, como eu falei, faz parte da nossa rotina também de sair e dar algumas voltas. Sem ser com o motorhome. Mas a gente fecha tudo. A gente vai mostrar isso pra vocês também. A gente vai fazer agora. A gente vai pra rua sem o motorhome. Mas depois a gente vai voltar e vai mostrar a continuidade da nossa rotina, né? É, galera. Então, vamos lá. Porque daqui a pouco tá meio-dia. E as coisas aqui estão fechando cedo por conta, né, da pandemia. Então, a gente tem que ir logo pra conseguir aproveitar ali as casas, gente. Dá pra ver aqui a casa top. Mais casas mais maneiras, mais tops ainda. Isso. Olha só quem tá cheio de coisa aqui, todo enrolado. É porque a gente vai pra Miami, né, e é tipo uns 40 minutos daqui. A gente vai pros outlets e depois a gente vai pra praia. Então, tem que levar roupa extra, várias coisas. E eu vou trancar o trailer. Aí a gente tem que fechar sempre o motorhome, né? E ali, gente, queria mostrar pra vocês também? O que aqui tu quer mostrar? Mostra ali, amor, aquela parte ali que abre do motorhome. Ó, essa parte aqui, ela expande, né? Uma expansão dele. Então, vamos lá. Estamos saindo aqui do condomínio. E aí, a próxima parada, nós vamos mostrar pra vocês. Pra vocês se sentirem, assim, viajando com a gente, né? Bem juntinho, bem pertinho. Então, bora. Bom, gente, a gente tava indo pra praia. Só começou uma chuva muito doida, muito louca. O pessoal tá indo embora aqui da praia. E agora, partiu praia. Ele tá achando, tadinho. Ele tá achando que já é. Deitado, do Luiz, tá na chuva. Eu tenho confiança total que daqui mais ou menos uns 10 minutos a chuva parou. E a gente vai conseguir aproveitar a praia. Chegamos aqui no Walmart. Nós vamos comprar um tubo pra poder fazer a retirada do esgoto. Exatamente. O nosso plano de ir pra praia falhou. Então, nós fomos num shopping fazer compras. E agora, viemos aqui no Walmart. Vou mostrar pra vocês como é o Walmart rapidinho. E comprar o tubo, né, Rafa? É, vamos ver se a gente acha esse tubo, né? Eu nunca vi. Eu vi. Falou que tem. Olha só, gente. Pegamos esse alvejante aqui. É super concentrado de limão. Luvas. Um docinho pra adoçar nossa vida. E estamos pagando. Deu 7 dólares. E aqui a gente tem um painel onde a gente fica sabendo como que tá o trailer tudo direitinho. Esse aqui é o do ar-condicionado, ó. E esse aqui é o painel que controla. Esses dois aqui é o que a gente sempre monitora. Que é o grey, que significa cinza, ó. E ele... Que é onde tem a água do banho. E da lavagem de louça. E da louça. Ou seja, esse aqui... Ele tem que sempre tá só um pontinho. Tem que tá vazio. E tá cheio. E esse daqui, o black, é onde tem a parte das coisas sujas. Tipo xixi, cocô. Esse, xixi, cocô. É. Porque quando a gente faz gargarejo, corte. A parte do banheiro tá ali. Sim. O banheiro tá todo aqui. Ou seja, o banheiro tem dois pontinhos. E como a gente vai devolver o trailer amanhã, a gente precisa devolver só com um pontinho. Então a gente tem que esvaziar. E se a gente deixar cheio, o que que acontece? Eu até comentei isso com vocês no início do vídeo. Mas eu vou falar de novo. A água não desce. Então se tiver cheio, o que que vai acontecer? A água que eu tomar banho não vai descer. A água da pia não vai descer. Eu vou começar a ficar cheio. Vai desbordar. Bom, gente. Agora a gente tá esperando descer toda essa parte, que são duas alavancas. A parte preta e depois tem a parte cinza. Só que é um pouco chato, porque demora, né? Então a gente vai ficar esperando um pouco. E quando acabar tudo, a gente volta pra mostrar pra vocês lá dentro. Que vai abaixar aquela bolinha. Já não vai ter mais nada. Cocô, xixi, não tem nada. E esse daqui também. Bom, gente, agora nós estamos aqui, ó, jantando, né? Já tá na hora da nossa janta. Já passou da hora, inclusive, né, fio? Verdade. E aí a gente tá comendo aqui sopa. Eu tô comendo sopa e carne. E a Rafa tá comendo bacon com ovo. Uhum. Batata. O quê? Não deu pra entender, né? Batata. Batata, gente. E aí essa é uma parte bem legal do nosso dia aqui no camping, né? 24 horas no camping, no motorhome. E essa é uma parte que a gente gosta bastante. Uhum. Parte da refeição. Depois dessa refeição aqui, a gente vai dormir, porque a gente já tá bem cansado. Então a gente vai dormir. E o que vocês acharam da nossa rotina? Comenta o que vocês acharam. Mas antes da gente dormir, a gente também vai mostrar pra vocês como que a gente faz, né? Vou mostrar porque a Rafa, ela dorme antes, normalmente, né? Então, galera, a gente vai terminar de comer, né? E depois a gente aparece mais pra vocês. E aqui, ó, gente. Botei o canal da TV aqui. E eu vou deitar do lado da Rafa pra dormir. Eita. A Rafa já dormiu. Eita. Eita. Mas, gente, vídeo de passando a noite, como é a nossa noite. Então, boa noite. Deixa o like. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Se inscreve aqui embaixo pra não perder nada. Arruma 16 milhões de inscritos. Coloca aí embaixo também. Deixa o like e um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.